É a palavra vira santa, e a vida está em divestão A palavra vira santa, e a vida está em divestão Nem sabe se o tempo vira, aí o tempo virou A unida quer de venta, brindou, ataca e muda, tocava do povo E acaece, hein, falou É a palavra vira santa, e a vida está em divestão É a palavra vira santa, e a vida está em divestão Nem sabe se o tempo vira, aí o tempo virou A unida quer de venta, brindou, ataca e muda, tocava do povo E acaece, hein, falou Amém 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 Obrigado.